Fala galera, mais um vídeo aqui no canal, se você não se inscreve, se inscreve e compartilha com todos os vídeos Deixa o like mano, e hoje a meta de like vai ser 50 likes, tenta bater no canal se você consegue Meta muito difícil mano, meta muito difícil, muito difícil, muito Tô brincando, você acha que eu vou botar 50 likes pra vocês? Tenta bater no canal 5 likes Tá muito boa essa meta de like, 5 likes Tenta bater galera, e hoje eu vou jogar com a Jessica Pelo que eu vi aí nos comentários, tava cheio de comentários pedindo a Jessica Pra eu jogar com a Jessica, então, já tô aqui no combate duplo, é isso mesmo Bora conferir se é combate duplo, é isso mesmo Rapaz, hoje essa é boa Eu vou jogar com a Jessica, eu peguei um bolo, eu venho da manhã, eu tenho um conjunto de jantar Aí eu peguei um pirex do meu conjunto, peguei um copo e levei toda a Jessica lá pra baixo Pra ele me alimentar, quando ele fugiu, eu fugiu com o gato Eu vou botar um pouco pra mim, eu vou botar um bolo, eu vou botar um bolo, eu vou botar um bolo Tô recarregando munição e recarregando minha vida Tô recarregando munição e recarregando minha vida Um menino Ainda deu uma pessoa me assistindo, bora ver quem é aqui Eu vou botar um bolo Eu vou botar um bolo Eu não gosto de lhe papai Quando o bolo fala, pode dizer, deixa isso aí Eu não posso pegar, deixa isso aí Bora, dá, dá Vai, dá, dá Vai, dá Tá, dá Vai, dá Dá Já Eu não tô Vou botar Tô um combate duro aqui com a equipe, com o meu amigo, pra quem não sabe é o Kevin Ê Kevin, tô assistindo esse vídeo, se tiver já deixa o likezão aí Tô com raiva desse cara, tô com muita raiva Eita Bora Kevin Vixe, Kevin já era, vamos galera, vou esperar ele aqui renascer Vamos galera, vamos Anha, Danielzinha pra lá Vai, 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 morri, morri, já era, vá Vixe, Kevin Meu amigo, você tá ruim, me desculpe Foi, vá Nossa, Kevin, é zero troféu com o Kevin, pelo amor de Deus Eu vou escolher um brawler aqui, eu vou um robôzinho Espera aí, troca Pronto, foi um combate duplo mesmo Oi, Danielzinha pelão Tropa, porque não sabe, eu vou viajar amanhã Um recado aí, tá aí no canal Eu não vou dar spoiler nesse vídeo não, se você quer ver, vai lá no meu canal Vai, entra aí no canal Ah, vou morrer Sai daí, sai daí Kevin, Kevin, sai daí Kevin Morreu Cinco, quatro, tô votando em cinco Três, dois, um Aleluia Eu votar pode morrer, Kevin Rapaz, os caras tá complicando tudo, meu irmão Meu Deus, vai procurar o que fazer Combate, vamos troca Eita, amor Nossa, a bala foi tão forte que me jogou pra trás Corri, papo, papo Tomei, viu Tomei o famoso megatom Tomei o famoso megatom Tomei o famoso megatom Tropa Tomei o famoso megatom Ah, não Esse é contra estrela, tropa Mentira Não, tropa Não era pra me botar nesse brawler Não, mano Esse brawler aqui é combatidor Ah, não sei Não vou falar o nome desse brawler Que não era pra vocês descobrirem Vocês entraram de intruso Aí eu não te vi de nada Deixou-se que a cara vai lá embaixo Aí eu não esposo Eu vou falar Aí tu ir de lá pra cá Tu vira a sua na sua Eu vou falar 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 Eita Ah, galera Pra quem não sabe Eu machuquei o dedo Mano Tá doendo demais Eu não tô conseguindo jogar Vamos ver Você viu O aparelho Danielzeira Beludo Azulzinho com 23 estrelas Vermelinho com 7 estrelas Olha lá Olha lá Eu falo só Danielzinho é pelão Danielzinho é pelão Já era rápido 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 É O crack foi Kevin Crack Crack O melhor jogador Foi o Kevin Parabéns Kevin Tá jogando O mundo tá aparecendo No youtuber Tá se achando Bicho louco Migi e Bianca Ei Migi e Bianca Que boa Eu sei que você tá vendo Esse vídeo com certeza Você assiste todos Meus vídeos Só foi Migi e Bianca Vai logo Entra aí Bora Eita Tem dois brawlers Ai Bora, bora Fute brawler Fute brawler Bora Kevin Joga esse fute brawler aí Sai Kevin Pelo amor de Deus Sai, 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 sai Kevin Pô Kevin Se sai, velho Kevin Eu vou te tirar Do time Eu vou te tirar A gente vai me dar Eu vou te tirar E você vai me dar Eu vou te tirar Eu vou te tirar Eu vou te tirar Vá puxar de primeira Rapaz É vapo, doidão Anho, daninhozinha pelan Tropa, você não imagina como é que eu tô jogando Com meu dedo ferido É vapo Anho, daninhozinha pelan Ainda fui o craque, bom tropa Fui o craque Fui o craque Vixe Maria, doida, que é pro player Viu o craque, doidão Então galera, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like Valeu, é noizinho Fui Anho, daninhozinha pelan